E aí Gente, eu acabei de postar vídeo novo No meu Instagram, lá no feed E eu ainda não vi o seu comentário Vamos lá, gente, levantar esse vídeo Fiz com o maior carinho pra vocês Eu, Davi e a Marina É só arrastar a tela pra cima, já vai sair no meu vídeo novo E eu quero ver todo mundo lá marcando Pelo menos 3 amigos Quem tiver marcando 3 amigos Eu vou estar lá stalkeando, vou estar de outro Se você marcar 3 amigos, seu Marca sim, qualquer pessoa, marca 3 amigos Quando vocês marcam os amigos, ajudam Gente, eu vim aqui visitar a Thaís Minha amiga, tava bem abalada Não queria nem sair de casa Eu tô aqui na casa dela hoje E nós vamos jogar Crash Vai, Rodrigo, dá pra ela jogar? Vem, Thaís, mulher, sai do celular Essa aqui é a filha dela, né? Tá menininha chata ver essa aqui Olha, ela vai sair, né, Bru? Já fez a chuga não, como foi? Vou filmar aqui, minha gente, porque é bem interessante A Thaís faz tudo, tudo Repara pra mulher, minha gente Até jogar ela joga Olha Repara como é rapidinho, olha É, todo mundo filmando Porque é muito interessante Essa mulher faz tudo, minha gente Ela consegue lavar prato, mas ela não lava com preguiça Tem a língua grande, fala de todo mundo A língua essa aqui tem mesmo Não tem, Bruno, a língua grande? Não, eu só sou verdadeira Não, nunca, a pessoa ser fuxiqueira é ser verdadeira, Thaís Gente, eu tava com tanta saudade de vocês Acredita, eu tava com muita saudade, sério Muita saudade Olha, eu vou contar pra vocês como vai ser aqui o meu Instagram agora, né? Gente, primeiramente eu quero pedir do fundo do meu coração Nessa, eu quero pedir do fundo do meu coração Gente, se vocês não gostam de mim, da minha mãe, da minha avó Gente, não me sigam, por favor Deixa eu te seguir Vão assinar paz E eu vou mudar, assim, o meu conteúdo Não vai ser mais pesado Dia de segunda e terça vai ser Rico Kids Dois dias na semana vai ser É, chuchu, chuchu É, chachachá Aí, quarta e quinta Eu vou falar sobre missa Sábado, igreja E domingo eu vou começar a meter as cabeças na parede Gritar na rua, pronto É, porque se eu falo putaria eu sou bloqueado Gente, então, eu tava aqui gravando com a Poder E a vozita Tá ali ela E eu dei uma parada pra Pra me atualizar no mundo dos famosos O René Fuxico Babados Quem não conhece a página Cutucadas Que é do meu amigo Raul Cês vão lá seguir Eu vou marcar até aqui essa página Que ele fala sobre tudo Dos mundos dos famosos Em tempo real Aconteceu lá o Babado Eles já estão postando É muito bom essa página, meu gente É tudo, tudo, tudo Desses mundos dos famosos Celebridades Artista Digital Influência Então, você Que ainda não segue a página Cutucadas Sigam E sem contar que eles também Postam vídeo de humor Lá no feed deles Vídeo meu, do Davi É muito bom Sigam lá, minha gente Cutucadas Ai Chutou o meu bebê É merda Tá cheio de merda Tá cheio de merda Tá cheio de merda Tá cheio de merda Fazer cocô É não, meu bebê chutou É merda Oi, eu vou zinitar É merda, tudo é merda Pega um pouquinho de porra Toca mesmo, bosta Essa é só Olha, vai ser vovó É meu, isso não é mijo Isso não é mijo Mostra e mijo aí Olha 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 É gêmeos É não, é de gêmeos Dá um pé no cabelo assim Nessa barriga, mãe Passa logo Não É gêmeos Olha Toca pra tu ver, vozinha Tu tá tripilando Teve elevado de prisão Tu bota um corte Bota um terno Um cortinho Bota ela Não é Não é essas coisas não Bora Bora Vou pegar pro mato Eu tô ligado Que vocês adoram rir Porque se vocês não gostassem de rir Vocês não me seguiam E vocês já ouviram falar do Miga Sua Louca, gente É um Instagram só de humor Só de humor Eles postam um vídeo assim Viralizados de resenha Eles postam meme Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem essa página Gente, esse aqui é o Instagram Miga Sua Louca Presta atenção Olha pra isso, gente É muito bom, gente Sigam lá Sigam Vocês vão amar